Fala comigo, fiscal! O quê? Adiou a prova do Enem? Você tem mais tempo agora. Então, já que adiou, vem aqui estudar um pouquinho, senta aí, vem aprender quantos anagramas começando e terminando com vogal tem a palavra adiou. Se liga, friends! Uma, duas, três, quatro vogais de um total de cinco letras. O que você vai fazer? São cinco letras? Um, dois, três, quatro, cinco tracinhos. Tem que começar por vogal? Sim! Opções para começar. A, I, O, U. Quatro opções para começar. Coloco quatro aqui. Das quatro, uma vai ocupar a primeira posição. Tirando uma, para finalizar, ou seja, terminar com vogal, tenho três opções. Isso mesmo! Então, das cinco opções de letras que você tinha, você já usou duas posições. Restam o quê? Três para ocupar as posições do meio, onde não há restrição. Logo, aqui, três, ficando uma, dois, um. Sandro, e agora? Só fazer o produto. É difícil? Não, não. Se liga, fiscal. Olha o bizu. Quatro vezes dois, oito. Três vezes três, nove. E nove vezes oito? Fala para mim, fiscal. Isso mesmo! 72. Venho aqui e marca a fabulosíssima letter B. É isso, friends. Agora você terá mais tempo de estudar. Então, se organize e aproveite o canal Dicas de Mate no YouTube. Tamo junto e rumo ao topo. Friends, sai de trás da porta. Chega aí, chega aí, chega aí. Fiscal, uma coisa. Está atrás da porta tentando ver a resolução. Senta aí que eu vou te explicar. Se liga, porcentagem raiz. Friends, 20% vezes raiz cúbica de menos um elevado a zero. Olha para cá, hein? 20%? Passo para a fração. 20 sobre 100. Vezes, repetir, raiz cúbica de menos um elevado a zero. Ah, Sandro, todo número elevado a zero é um. Logo aqui, vai dar um raiz cúbica de um. Resposta, um. Errou. Sabe por quê? Você ia errar também. Se liga. Olha aqui. Menos um elevado a zero, sem o parêntese, você eleva só o número. Um elevado a zero dá um. Com esse menos aqui, fica menos um. E está aqui, raiz cúbica de menos um. Sandro, raiz cúbica de menos um dá quanto? Friends, se liga. Menos um ao cubo, a resposta é menos um. Então, menos um, você pode muito bem escrever, menos um ao cubo. E esse três corta com esse, saindo menos um. Aqui ficou o quê? Dois sobre dez, que dá zero vírgula dois, vezes menos um, que é menos zero vírgula dois. Resposta, fala pra mim. Let it in. Isso mesmo. E lembrando, friends, o grupo do Telegram, o link está lá na bio. Vai dar acesso direto ao Enem, ao nosso grupo fechado. Telegram, em você, rumo ao topo. Valeu, friends!